Olá pessoal, sou Iguina Brava, dono do canal Entretenimento Plus. Neste domingo tem a Anniaspor contra a Fernebate, 1 da tarde. O Fernebate está em quarto na Superliga Turca, com 47 pontos. Então 5 pontos a menos que o Koneaspor, que está em segundo. Tudo é possível, dá para alcançar a equipe do Koneaspor. 5 pontos não é nada, desde que o Fernebate não tropece muito e que o Koneaspor fique bobeando até o final da temporada. Mas dá sim para o Fernebate alcançar a segunda colocação da Superliga Turca. O líder, absolutamente, Trabzonspor, está com uma mão na taça, deve ser campeão Trabzonspor. Então, Fernebate luta por vaga na Champions, é tudo possível. Fique com Deus e até lá.